No tag de volta galera, o Grêmio anunciou um pacotão de renovações que muito me agradaram, mas tem partes que não. Vamos falar sobre isso agora, mas antes, gurizada, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br Loja de camisas e time pra vocês conseguirem estar aí ao 2024 com o manto sagrado e na promoção, tá? Até o final desse ano, estaremos com a promoção Compre2Leve3, colocando 3 camisas de time no carrinho de compras, tu vai adicionar o cupom Compre2Leve3, que tu só vai pagar 2 camisas e a terceira vai sair totalmente de graça aí pra ti. Então vai lá na ntgimports.com.br, que o frete é grátis pra todo o Brasil. Link na descrição e também no comentário fixado. Gurizada, vamos lá pra falar sobre as renovações. A primeira, a mais importante delas, do meu ver, que é a de Renato Portaluppi, anunciado agora pela manhã. O Grêmio acertou a renovação do treinador por mais uma temporada oficial agora. Renato não vai ser treinador da seleção brasileira. O Renato Portaluppi continua sendo técnico do Grêmio por mais uma temporada. Sei que tem gente que não vai gostar, mas eu gosto muito. Não acho que teria um outro nome pra assumir o Grêmio que não fosse o Renato agora, neste momento. Também temos aí a renovação, ou melhor, a compra em definitiva, do atacante André Henrique. O Grêmio comprou em definitiva, então, o jogador que adquire 40% dos valores econômicos do atleta de 22 anos. O Grêmio pagou 6,4 milhões de reais, referente à compra de 40% dos direitos econômicos do jogador André Henrique, vindo do Ercílio Luz. E este valor é dividido igualmente entre o Leão do Sul e o Capivariano. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Caio Maximiano, do portal InfoSul. E, após isso também, tivemos aí o anúncio oficial do Grêmio sobre a sua compra confirmada. Em acordo em abril, inclusive, o André Henrique, na ida do André Henrique para o Grêmio, o Ercílio Luz, fixou os 6,4 milhões de reais para a opção de compra dos 40% do passe do atacante até o fim do ano. Contudo, no início dessa semana, o Imortal tentou diminuir para 5 milhões e para comprar 50% do passe. A oferta foi recusada, porém, o Grêmio aceitou fazer o pagamento acordado. Beleza? Então, desses 40% dos direitos, 20% são do Capivariano e 20% do Ercílio Luz. Ou seja, ambos recebem aí metade dos 6,4 milhões, 3,2 milhões para cada um dos clubes. E os clubes podem receber ainda mais do Grêmio. Isso porque, com a compra em definitivo, o Grêmio pode acionar, então, uma cláusula para adquirir os outros 40% dos direitos do André Henrique. Ou seja, mais 20% do Capivariano e 20% do Ercílio Luz, pelo passe fixado de 9,6 milhões de reais até dezembro de 2024. Sendo assim, o Grêmio ficaria, no total, com 80% dos direitos econômicos do André Henrique. O Capivariano, 10% e o Ercílio Luz ficaria com os outros 10%. Então, está aí mais uma renovação, né? Também temos a renovação dele, Jeromel, por mais seis meses. E eu já vinha falando nos vídeos, nas lives aqui do Noteg Talks, que o Jeromel não ficaria até o final de 2024. Muito provavelmente, ele jogaria até a metade do ano, porque ele já está se encaminhando para o seu fim de carreira, para se aposentar. E por isso, o Grêmio, para não terminar a carreira do Jeromel desse jeito, que ia ter terminado, sim, ele está jogando. Resolveram fazer uma renovação mais curta, para que ele possa jogar algumas partidas e, quem sabe, fazer, então, o seu jogo de despedida. É o que se planeja, né? Para que o Jeromel saia de uma forma digna do Grêmio, encerrando a sua carreira. Então, provavelmente, teremos Jeromel até a metade de 2024. Também temos aí a renovação de um que eu não faço a menor ideia do porquê aconteceu, que é o de Gabriel Grando. O goleiro Gabriel Grando renovou seu contrato até o final de 2026. Exatamente, eu não faço a menor ideia do porquê o Grêmio fez isso. Muitos falam que pode ser para poder valorizar o jogador e revender, né? Vender o jogador para algum outro clube. Não faz sentido ele continuar no Grêmio depois dessas últimas temporadas dele como titular. Temos também aí a renovação dele. O goleiro Kaique, que ganhou a oportunidade no final da temporada de 2023 e agora vai ganhar uma grande oportunidade em 2024. Renovando o seu vínculo até o final de 2025. Exatamente, o goleiro fica dois anos aí no Grêmio, podendo, então, ser muito importante para o tricolor. Também temos aí a renovação de mais um baita jogador, que é o lateral direito João Pedro. Para mim, um dos melhores laterais direito do nosso Brasileirão. O jogador renovou seu contrato até o final de 2025. E daí temos, para finalizar, a renovação de Bruno Uvini. Muito criticado por muitos, outros acham que ele deve ganhar mais oportunidades. Enfim, Bruno Uvini ganhou essa oportunidade. Vai renovar, então, até 2025. E aí, terminando as renovações, o Grêmio também anuncia Fernando Lázaro como coordenador do setor de análise e desenvolvimento do departamento de futebol. Trazendo aí mais profissionalismo para a área. Esse coordenador já teve passagem, inclusive, pela seleção brasileira. Ele fez parte da comissão técnica e trabalhou na Copa do Mundo de 2018. Também esteve aí na Amarelinha, quando conquista a Copa América em 2019. Então, as informações de hoje, por enquanto, são essas. E eu tenho um grande vídeo que eu postei agora, lá no meu Instagram, sobre Funes Mori. Então, vai lá no meu Insta, arroba notegfute. Espero vocês lá. Sigam a página, o meu perfil, lá no Instagram. E curtam e comentem também aí o vídeo que eu falo sobre Funes Mori. Uma baita notícia que está por lá. Beleza? Espero vocês lá no Insta. Deixa o like e comenta aqui também o que acharam sobre essas renovações. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.